Fala jogadores, boa noite a todos. É isso, o Vitória acaba de ser derrotado, né? Jogando em Campinas, momento crítico da equipe Robro Negra, né? Que em momento algum conseguiu mostrar ao torcedor uma evolução para esse jogo contra o Guarani. Diferente disso, o Louser, que assumiu o Guarani há pouco tempo, já demonstra ser um treinador estudioso. O que ele fez? Observou a deficiência, principalmente na marcação dos laterais do Vitória. Aliás, os pontos que o Vitória perdeu, a maioria deles sempre tiveram em seus adversários jogadores de velocidade na beirada do campo. E o Louser, inteligentemente, escalou o João Vitor, que é um jogador de velocidade, e o Bruninho também, outro jogador de velocidade, do outro lado, trazendo muita dificuldade para a equipe do Vitória no primeiro tempo do jogo lá em Campinas. E aí, com 10 minutos, uma trama desses dois jogadores, acabou saindo o primeiro gol do Guarani. O Vitória, em momento algum, no primeiro tempo, conseguiu nem ter mais posse de bola, nem criar alguma chance, né? A gente praticamente não ouviu o nome do goleiro do Guarani, que jogou com naturalidade, com posse de bola, e colocou a equipe do Vitória, em determinados momentos, até na roda, como a gente fala, na gíria do futebol. E o Vitória não conseguiu, em momento algum, nem igualar na força e nem na técnica, trazendo, assim, um prejuízo muito grande, né? Para a equipe que, pô, almeja subir de divisão. Já com as alterações no intervalo, imaginava-se que o Vitória voltaria, pelo menos, um pouco mais para frente, né? O nosso querido treinador do Vitória, Léo Condé, ele colocou, tirou o Marcelo, né? Que fez um primeiro tempo muito aquém. Aliás, é uma coisa que a gente tem cobrado. Todas as vezes que o Vitória enfrentou adversários com jogadores de velocidade, com qualidade, ele teve dificuldade. O Marcelo é um caso específico dele, assim como o Zeca, né? E foi assim que tomou o segundo gol. O Zeca passou para a esquerda, e numa jogada de velocidade, ele deu muito espaço para o João Vitor. E aí, uma outra coisa que a gente não consegue ver no Vitória e ver nos adversários, é essa coisa da profundidade, né? O centroavante, Dereck, do Guarani, fez o facão, que a gente chama, né? Entrando entre os dois zagueiros, recebeu o passe, coisa que a gente não consegue ver na equipe do Vitória. O Vitória não tem profundidade nas suas jogadas, não tem velocidade, né? E o segundo tempo mostrou muito isso, né? Quando nós tivemos os três jogadores por trás do Teles, todos jogadores de qualidade, mas sem muita velocidade, né? O Ney é um jogador que, às vezes, aplica essa velocidade, mas com a bola no pé. Nunca dando a possibilidade de uma bola enfiada ou de receber a bola no ponto futuro. Bem como o Giovanni, Augusto e o próprio Osvaldo, né? São jogadores de qualidade quando tem a bola no pé, mas não dão profundidade, não dão opções para que se enfie uma bola ou coloque o jogador em condições de finalização. O Trelles também, por característica dele, pela idade, também não é esse jogador. Então, as vezes que o Vitória criou foram todas jogadas de toque de bola, né? E essas duas jogadas que foram criadas foram através do Trelles e do Wellington Ney, né? A primeira, uma bela tabela, aliás, os dois, um chute, já foi um chute mais difícil do Trelles, nas mãos do goleiro. E a segunda, não. O segundo, o Trelles escorou para o Wellington Ney, que dominou. E aí, claro que foi uma grande defesa do goleiro, mas a gente não pode admitir que o jogador da qualidade do Wellington Ney perca um gol daquele, tendo só o goleiro pela frente. Mas aí, o Guarani percebendo isso, né? Sofreu com as alterações, não conseguiu equilibrar o jogo depois da saída daqueles jogadores que eu citei, o Bruninho e o João Vitor. O Vitória percebeu isso, começou a ter mais posse de bola, mas também não teve muita criação, a não ser essas duas bolas e um chute de fora da área do Rodrigo Andrade. Muito pouco para um time que briga para subir divisão, para um time que fez um investimento alto, que contratou 25 jogadores. E que a gente espera que nessa janela que terá agora, né? E que já apresentou o Matheus Gonçalves, que tenha essa solução também num jogador que dê profundidade, que dê velocidade nos momentos em que o Vitória precisar um pouco mais ir para frente para agredir o adversário. Tá certo? Então, algumas situações aí que o Vitória precisa, mais do que nunca, estar atento no mercado e no próprio rendimento interno, né? Naquilo que precisa ajustar. O Léo Condé teve bastante tempo para fazer isso, teve a parada aí da data FIFA. Mas parece que não encontrou ainda uma formação que desse aí ao torcedor uma confiança de que esse time é o time ideal e que vai conseguir a ascensão para a Série A. Tá certo, galera? Sinal de alerta ligado, precisa melhorar, precisa contratar, precisa ajustar várias coisas. E a gordura que se acumulou nas primeiras rodadas já se foram embora. O Sport, um time que tinha jogos atrasados, já passou Vitória. E o Vitória agora é o último colocado ali dos quatro primeiros, que ainda busca essa classificação, enfrenta o Sampaio Correia em casa. Não pode nem pensar em perder ponto, mas a gente fica bastante preocupado e torcendo para que o Vitória ajuste o mais rápido possível essas carências ou essas deficiências que tem apresentado nos últimos jogos. Tá bom, galera? Fiquem todos com Deus. Amanhã, meio-dia, Black Sports lá no canal do Black. E aqui no canal do Black. Fiquem com Deus. Obrigado, Charles Miller.